Na teoria, vida fácil para o São Paulo, que jogava em casa contra o Ceará, último colocado da Série B e com o time em reserva. Na prática, o favoritismo não entrou em campo. Listrada em preto e branco, a zebra cearense deu as caras com o Rafael Costa, que completou sozinho na pequena área. O mesmo Rafael Costa, de pênalti, fez mais um. Um protesto nas arquibancadas e um lampejo de esperança quando Alexandre Pato diminuiu nesse belo gol. Tarde demais para evitar as vaias. Futebol é assim e a torcida tem o direito de protestar.